Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, hoje, no nosso vídeo, nós vamos estudar o nosso livro de ciências, certo? Nós vamos estudar, iniciar hoje, a nossa unidade 4. Hoje nós vamos estar iniciando a nossa unidade 4, tá bem? Lá na página 124, 124, tá? O nome aqui da nossa unidade 4, tá? É energia, som, luz e calor. Então, nessa unidade, nós vamos estar trabalhando som, a luz e o calor, tá? Cada capítulo vai ser trabalhado um assunto, tá bem? Aqui na nossa primeira página da nossa unidade, a gente pode observar que eles estão presentes aqui, certo? Nós temos o som da música, né? Nós temos a luz solar entrando pela casa, nós temos a temperatura aqui, que vai ser o calor, que tá ali medindo na parede. Então, nós temos esses três tipos de correntes de energia, tá? Hoje, nós vamos iniciar falando do som. No nosso capítulo 1, nós vamos trabalhar o som, certo? Aqui na página 126, tá bom? Então, aqui, ó, na nossa primeira página, tá? Aqui na nossa página 126, a nossa tarefa seria, se nós estivéssemos lá em sala de aula, vocês iriam gravar na casa de vocês, sons que vocês escutam, tá? E depois levariam pra sala e a gente tentaria identificar qual era esse som, tá bom? Mas, em casa, vocês podem estar observando esses sons que estão cercando vocês. Quais são os sons que vocês conseguem ouvir diariamente? Um barulho de um celular tocando, né? Ou até mesmo quando ele tá vibrando só, a gente consegue perceber esse som, não é mesmo? A voz das pessoas que moram com vocês. Então, são várias formas que a gente consegue identificar o som. Eu vou colocar aqui pra vocês alguns sons, tá? E quais são esses sons? Pra quando vocês ouvirem, você rapidamente consegue identificar, tá? Vou colocar aqui um videozinho pra gente ouvir alguns sons que a gente consegue ter no nosso dia a dia, tá bem? Tchau, 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 tchau. E agora sim, aqui na nossa página 128, nós vamos ver o que é o som, tá bom? Então, vamos ler juntos aqui o que é o som, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, ó. Podemos produzir sons ao agitar objetos em um recipiente, como visto no experimento. Aqui no livro ele propõe pra gente fazer o experimento de um chocalho, um instrumento musical. Então, vocês podem estar realizando em casa também, tá bom? Vocês irão precisar de uma garrafinha, tá? Uma garrafinha pet, garrafinha de plástico. E vocês podem colocar dentro ou pedrinhas, ou feijão, arroz. E aí vocês vão observar que ele, ao sacudir, vai produzir um som, tá? Então, esse é um experimento que o livro traz pra gente. Que vocês podem estar realizando aí em casa, tá bem? Então, é uma forma também de produzir som. Então, por isso que ele fala aqui pra gente sobre isso, ó. Então, podemos produzir som ao agitar objetos em um recipiente, como visto no experimento da página anterior. Isso ocorre porque os sons são produzidos por vibrações. Então, lá, os sons, eles são produzidos pelo quê? Os sons são produzidos por vibrações, tá bem? Olha lá. Em algum material. Então, vai ser essa vibração em algum material. No caso dos instrumentos construídos, a agitação provocou essa vibração dos objetos. Então, quando nós agitamos a garrafinha, os feijões ou o arroz que está lá dentro, eles vão sacudir. Então, isso ocorre a vibração. E ele, ao vibrar, ele vai produzir um som, tá bem? Aqui agora. Quando falamos, produzimos sons ao expulsar o ar dos pulmões. Esse ar, ao passar pela garganta, faz vibrar as pregas vocais que temos na laringe, um órgão localizado em nosso pescoço. Então, ao nós falarmos, tá? Nós expulsamos esse ar que está nos nossos pulmões, né? E vai passar aqui pela nossa laringe. Se você tocar aqui na sua gargantinha, quando estiver falando, toquem aí, ó. Só falar, nós já podemos sentir que a nossa garganta, ela vibra. Olha lá. O... Então, eu consigo sentir que está vibrando. Então, está tendo essa vibração. E está produzindo esse som, que é a minha voz. E vocês estão me ouvindo, certo? Então, o que está vibrando são as minhas pregas vocais, que estão localizadas aonde? Na minha laringe, tá? Aqui na minha garganta, certo? Aqui vamos continuar aqui abaixo agora. Usamos os sons para nos comunicar e para receber informações do ambiente. Então, a gente pode nos comunicar falando sons que estão no ambiente. A gente consegue identificar, consegue passar informações. Ao ouvir o som de uma buzina, por exemplo, somos alertados da proximidade de um carro. Então, no caso da buzina de um carro, de um caminhão, de um ônibus, é um som de alerta, né? Para me saber que eu preciso sair ali da frente para não correr algum nenhum acidente, certo? Então, é um som de alerta. Usamos... O som é um tipo de vibração que precisa de um meio material, como o ar, a madeira ou a água, para se propagar. Então, aqui até temos os exemplos, tá? Aqui nós temos o metal, né? Que foi através do sino, que ele, ao bater, vibrou o metal e fez o som. Então, nós também temos a água, nós conseguimos propagar o som através da água. E aqui também nós temos através da parede, né? Aqui, da madeira, né? Então, nós precisamos de um meio para propagar esse som. Então, pode ser na água, no ar, a madeira ou metal. Ele vai fazer propagar essa vibração, tá? Aqui abaixo, olha. Você já percebeu que sabemos quando uma pessoa conhecida está chegando, apenas ouvindo a sua voz? Isso ocorre porque o som tem algumas características, como o timbre. Então, nós temos o timbre. Isso que deixa cada voz de cada um ser característica. Só de escutar, nós sabemos quem é aquela pessoa, porque ela tem aquele timbre de voz, certo? Então, olha lá. O timbre possibilita diferenciar a voz de cada pessoa e os sons diferentes de instrumentos musicais. O som de um piano é diferente do som de um violão. Então, tudo isso que faz essa diferença da voz das pessoas e até dos instrumentos musicais é por conta do timbre, tá bom? Então, por isso que a minha voz é diferente da voz de vocês. Cada um tem um timbre de voz e por isso tem essa diferença, certo? Assim mesmo também acontece com os instrumentos musicais, que a gente consegue identificar que cada um tem um som diferente, tá bem? Aqui o livro, ele traz novamente mais um experimento. Quem quiser estar tentando fazer em casa, tá bom? Mais um experimento aqui. E aqui agora nós vamos para a nossa página 130, tá bem? Aqui na página 130, nós vamos ver os excessos de barulho que podem prejudicar a nossa saúde auditiva. Esse excesso de sons que podem ir a prejudicar a nossa saúde, tá bem? Então, aqui, olha lá. Excesso de barulho pode prejudicar a saúde auditiva. Nossa saúde auditiva aqui, tá? Então, olha lá. Você já deu conta dos diversos ruídos que o cerca quando está na escola? Conversas na sala de aula e nos corredores, gritos no pátio durante a prática de esportes e brincadeiras, o barulho de veículos passando nas ruas, entre outros. São exemplos de ruídos que podem trazer prejuízos à saúde auditiva de todos que convivem na escola. Então, esse excesso de barulho, gritos, muitos gritos, barulho de muitos carros passando, são sons que, em excesso, muito alto, vão prejudicar a saúde auditiva, tá? Mesmo de vocês que são criancinhas, quando chegarem lá na fase adulta, lá na frente, vai perceber esses prejuízos, tá? Então, olha aqui, o som ou a onda sonora vibre as partículas do ar, assim, essas ondas se propagam e chegam às partes internas das nossas orelhas. Se o som for muito intenso, ou a pessoa estiver sujeita a um ambiente barulhento por muito tempo, essas ondas podem danificar as estruturas internas da orelha, como o tímpano. Então, se a pessoa estiver lá num local muito barulhento e ficou lá por muito tempo, vai estar prejudicando essa parte interna lá das orelhas, dos ouvidos, tá? Prejudicando até o tímpano, tá bom? Da pessoa, tá? Então, se você está exposto a um local que está muito barulhento e por um bom tempo, vai ter esse prejuízo na audição. Então, de acordo com as pesquisas feitas por cientistas, a elevada intensidade dos ruídos pode causar perda auditiva, ou seja, prejudicar a audição das pessoas. Além disso, ela pode levar à perda da concentração nos estudos, atrapalhar o raciocínio, aumentar os níveis de estresse, levando professores e alunos ao cansaço físico e mental. Então, quando nós temos essa perda auditiva, nós também acabamos perdendo outras percepções do nosso corpo. Nós perdemos a nossa concentração, não conseguimos nos manter concentrados por muito tempo por conta dessa perda auditiva. Então, tudo isso vai atrapalhando o nosso dia a dia. Até mesmo vocês estiverem utilizando fone de ouvido muito alto, é bom utilizar ele um pouquinho mais baixo. Às vezes, o celular até traz uma informação falando aqui, se elevar o número muito alto do som, do fone de ouvido, vai ter um prejuízo à saúde. Então, escutem um fone de ouvido mais baixinho para não ter esse prejuízo na nossa audição, tá bem? E para finalizar o nosso assunto sobre o som, nós temos aqui na nossa página 131, que é a nossa última página do nosso capítulo 1, que é a atividade. E aí, vocês vão estar realizando essa atividadezinha. Nem é muito grande, são só quatro atividades, tá? Então, vocês vão estar realizando. Então, nós fizemos hoje o nosso capítulo 1, da nossa unidade 4 de ciências. E nós fomos até a nossa página 131, tá? Só até a página 131. Nos próximos vídeos, nós vamos estar dando continuidade, tá bom? Nos nossos próximos vídeos, certo? Terceiro ano. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Até logo e um grande beijo.